A FIFA implementou em 2018 a versão mais recente do ranking das seleções. Suponha que as seleções A e B com pontuações PA e PB, respectivamente, disputarão a final da Copa do Mundo. A pontuação atualizada da seleção A após a partida será dada por PA' é igual a PA mais 60 vezes VA menos EA. E VA tem essa fórmula aqui. E o valor de VA depende do resultado da partida de acordo com a tabela. Então a gente tem aqui a tabela que tem os valores de VA. Sabendo que a diferença PA menos PB é 360, se a seleção A vencer a partida, sua pontuação aumentará em quanto? Olha só, vamos fazer o seguinte, nós precisamos substituir os valores nesta fórmula. Que valores? Em primeiro lugar do VA e depois do EA. Bom, no caso do VA, se a seleção A ganhar, ele é 1. Então a gente já tem uma substituição. Aqui eu vou colocar o 1, tá bom? E no caso do EA? Bom, agora eu, sabendo que PA menos PB é 360, eu vou precisar manejar esse cara aqui. PA menos PB dividido por 600. Agora veja. PA menos PB dividido por 600 é 360 dividido por 600. Em cima a gente vai ter 6 vezes 6 vezes 10, certo? Porque 36 é 6² e 360 é 6² vezes 10. Embaixo a gente vai ter 6 vezes 100. Então cancela um 6 em cima com o 6 de baixo, a gente fica com 6, com 60 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,6. A gente vai trabalhar com esse cara aqui. Voltamos-nos para o EA. Ele diz o seguinte, a gente tem 10 elevado a quanto agora? 0,6. E aqui dividido por 1 mais 10 elevado a 0,6, tá certo? Bom, esse 0,6 está atrapalhando a nossa vida, mas o notch-a-dot forneceu para a gente que log de 2 na base 10 vai ser aproximado para 0,3. Se eu aplicar a definição de logaritmo em cima dessa aproximação, eu vou obter o seguinte, 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Mas 0,6, o que é 0,6? O 0,6 é a mesma coisa que 2 vezes o 0,3, né? Se você multiplicar o 0,3 por 2, vai dar 0,6. E sabendo dessa aproximação, eu posso fazer o seguinte com essas duas informações. 10 elevado a 0,6 é a mesma coisa que 10 elevado a 0,3, só que tudo isso ao quadrado. Por quê? Propriedade de potência. Eu multiplico esses dois caras aqui. E o 10 elevado a 0,3, eu já sei que é 2. Portanto, isso aqui é 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado costuma dar 4, certo? Então, acabou essa parte mais difícil. Agora, portanto, eu tenho 4 em cima e 1 mais 4 embaixo, ou seja, 5, 4 quintos. Esse é o valor que eu tenho para o EA. Agora, voltando lá no PA'', eu vou ter o seguinte. PA' vai ser PA mais 600 vezes 1 menos 4 quintos. Esse PA vai passar subtraindo para o lado esquerdo. Então, eu vou ter PA' menos PA. Isso aqui é a diferença de pontuação, é o delta, vamos dizer assim, que é justamente o que eu quero. Então, não precisa fazer mais nada. Esse delta é o valor que eu estou procurando. Agora, veja. Do lado direito, eu vou ter 60 vezes 1 menos 4 quintos, certo? Bom, agora a gente pode fazer uma continha de frações rápida aqui. 1 menos 4 quintos é a mesma coisa que 5 quintos menos 4 quintos, que dá 1 quinto, certo? Portanto, aqui dentro dos parênteses, eu tenho quem? 1 sobre 5. E aí, eu vou ter o seguinte resultado. 60 sobre 5, isso aqui é 12. Portanto, a diferença, o delta, que é a diferença das pontuações antes e depois da partida, foi de 12 pontos, a alternativa C da questão.